E pode gravar, essas coisas são boas, é making of. Tá, é verdade. Bom, então, muito obrigado a quem estiver nos assistindo. Eu estou iniciando uma gravação de mais um vídeo do canal do Instituto A Jogada. E eu tenho hoje, como eu informei, um convidado especial, um homem de Estado que tem essa prerrogativa oficial na República do Brasil e que vai, pela primeira vez, jogar o nosso jogo de estratégia, como eu venho fazendo nas gravações, na série desse canal, que venho promovendo. E eu, primeiro, quero apresentar ele para vocês. É o Tiago Manzoni, um dos deputados distritais da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E ele é também um parlamentar muito engajado nas questões que a gente conversa aqui nesse canal, relativas à área do empreendedorismo, à economia, à liberdade econômica para empreender, à livre iniciativa, que é uma coisa que é um tema muito delicado e muito atual, muito importante hoje, o DF. E, além disso, ele também é um deputado que lidera a Frente Parlamentar de Interação ou Colaboração entre Brasil e Israel. Não é verdade, Tiago? Faço essa interlocução, sim, Rodrigo. E sou presidente também da Frente Parlamentar em Defesa do Pagador de Imposto e da Liberdade Econômica. Sim. Então, esses temas, eles cruzam muito com o que a gente vai comentar hoje. Aí eu vou começar aqui o compartilhamento de tela, para vocês poderem ver, acompanhar o que eu estou compartilhando aqui. Você consegue ver aqui a tela já, Tiago? Consigo, consigo. Bom, é... Pessoal, eu queria apresentar também, né? Ah, sim. E aproveitando a deixa aqui. Eu sou a Ana Clara, né? Eu sou o retor representando aqui o Co-Creation Lab DF. O Rodrigo, né? Foi um projeto a jogada. É um projeto que faz parte da pré-incubadora do Co-Creation Lab DF. Essa é uma pré-incubadora que visa, né? Estimular o surgimento de negócios inovadores no Distrito Federal. É uma parceria entre a Universidade de Brasília, Instituto Federal de Brasília, o SEBRAE, e a Finatec, financiado por recurso da FAP, né? Um projeto vencedor do edital da FAP. E eu estou aqui apoiando aqui o Rodrigo nessa apresentação. Ele está vinculado ao nosso projeto, foi selecionado, né? Está atuante, ativo na rodada. E esse projeto, né? Esse programa, na verdade, de incubação, estimula o ecossistema inovador do DF, o ecossistema de empreendedorismo, e vem atrás de muitas empresas, né? Nos últimos dois anos, né? Que a gente tem estado aqui no Distrito Federal. Mais de 100 empreendimentos já passaram pelo Co-Creation. E o Rodrigo agora é um desses empreendimentos. E, com certeza, vai fazer toda a diferença, né? Desejo que ele faça, né? Toda a diferença no ecossistema, como outras instituições que já passaram pelo programa têm feito, né? Têm construído um negócio mais sólido, mais rentável, né? Então, é isso. Panorama sobre o programa. Sim. Então, é... Eu devo te chamar, Diana? Oi? Eu devo te chamar pelo nome composto ou só a Ana? Pode ser a Ana só. Ah, tá ótimo. Bom, então, desculpa qualquer coisa, Tiago. É a primeira vez que a gente está fazendo... Estamos estreando com você esse projeto, esse programa. Desculpa, meu amigo. Vamos em frente. E eu queria também parabenizar você por ter sido o primeiro a responder esse convite. Eu acho que é, sem dúvida, uma atitude inovadora, arrojada do seu mandato. É abrir espaço para abordagens diferentes, né? Embora você, nas suas redes, você diga que é um deputado de perfil conservador, né? Mas não é o que eu estou vendo aqui nesse momento. E o que eu queria apresentar para você, deputado, como uma visualização que a gente pode fazer sobre a maneira como a gente está inserindo a economia da capital federal no mundo, no mundo conectado, digital, cada vez mais complexo que a gente está fazendo, está vivendo, né? É esse tabuleiro que eu venho há anos trabalhando nele e que ele mostra o mundo como ele é hoje. É o jogo do poder como ele funciona hoje. Então, por que é necessário falar sobre o jogo do poder? Você, como advogado, como político, como você define o trato com o poder? Ele é para você um trabalho, é um processo? Ou existe muito de jogo na forma como você precisa tomar suas decisões, como você precisa pensar vários movimentos à frente? Me diga como que é para você essa experiência. Rodrigo, primeiro eu queria só fazer uma observação sobre conservadorismo. O conservadorismo é progresso sempre. A única diferença é que a gente acredita que o progresso deve se dar de maneira continuada e lenta para que a gente possa preservar o que deve ser preservado e evoluir aquilo que precisa ser evoluído, né? Em relação ao poder em si, O poder, inevitavelmente, o poder ao redor do mundo faz com que as pessoas terminem por jogar. Aliás, existe uma teoria chamada Teoria dos Jogos que explica bem essas relações de poder, não só dentro de determinadas casas legislativas, mas ao redor do mundo. Particularmente, eu penso que a forma que se joga isso no Brasil é muito prejudicial. Então, o poder público no Brasil, na minha opinião, ele joga por interesses particulares daqueles que ocupam cargos públicos, e isso acaba levando prejuízos para a nossa população, porque as decisões são tomadas não com base naquilo que vai ser mais efetivo, mais eficaz para a população, para a cidade, para o país, mas para aquela pessoa que ocupa aquele cargo em determinado momento. Mas não tenha dúvida que o jogo existe. Quem diz que não é porque ou não está atento à realidade, ou está negando o que está diante dos olhos de todo mundo. Sim. Então, partindo disso, eu tenho uma afirmação que eu gosto de debater com o máximo de pessoas, que é o seguinte, todo poder emana do jogo. Aí eu dou alguns exemplos para contextualizar isso. Vamos falar, por exemplo, de um último presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele ficou famoso com um jogo, um reality show, que ele promoveu, que chamava The Apprentice, que até no Brasil teve um apresentador que virou governador do importante Estado brasileiro, que foi o João Doria. Outro nome interessante que a gente poderia citar, que também eu vejo como um especialista em gamificação, é o Silvio Santos, que já foi, já até cogitou se candidatar a presidente. Então, é... Ele chegou a se candidatar, hein, Rodrigo? Tinha até a música Silvio Santos, vem aí. Ah, é? Eu não me lembro se ele foi candidato ou se ele só cogitou, mas acho que ele chegou a se candidatar. Pois é. Bom, então, o jogo, enquanto instrumento publicitário e também enquanto mecanismo de escolhas, de gerenciar um leque de escolhas, ele faz parte da vida cotidiana, da vida política de todos. E também faz no campo estratégico, no plano estratégico. Então, aí a gente tem exemplos de jogos que eu acho que todo mundo já jogou. Você, com certeza, já jogou War, né? Aquele jogo de tabuleiro. Você já jogou também jogos de estratégia, mais virtuais, mais simuladores, né? Tipo, Sin City, jogos de evolução de países. Cara, você pode citar todos os jogos que você conhecer aí, eu não vou ter jogado nenhum. Você não jogou esse. Então, agora você perguntar assim, já jogou FIFA, já jogou PES, já joguei muito. Pois é. Bom, eu que cresci aqui em Brasília, eu cresci numa situação particular aqui em Brasília, que foi, eu morava numa quadra militar, aquelas quadras que todo mundo estuda no colégio militar, mas eu não estudava no colégio militar. Então, eu sou de família militar, eu tinha muito livro tipo Arte da Guerra em casa, essas coisas, e eu gostava muito desses jogos de estratégia, de simulação e de administração estratégica, né? Então, eu me formei um designer de jogos, depois eu fiz economia, administração, mas eu nunca deixei de ver as coisas como um jogo, e eu desenvolvi uma metodologia que resolve vários problemas com essa abordagem do jogo, que se chama a jogada. Então, ela é útil desde ajudar a estudante a se preparar para um Enem, um vestibular, até a criação de planos de negócios, e até mesmo criar planos de negócios para unidades federativas, cidades, países, que é isso que eu estava mostrando aqui com esse tabuleiro. E aí, agora que eu estou apresentando esse tabuleiro para você, a gente, pela primeira vez, vai estar consolidando um passo importante da evolução da política, que eu vejo como sendo o futuro da burocracia, que, no futuro, num futuro não tão distante, ela vai convergir para jogos de tabuleiro, que é o que eu chamo de ludocracia, né? Porque o birô, o birô, ele vai virar um borde, ele vai virar tabuleiros, como esse que está na tela, como esse aqui que eu tenho fisicamente, sem perder o diálogo com a burocracia tradicional, né? Aí eu estava mostrando aqui o exemplo do país Israel, que é um país que tem uma indústria de inovação poderosíssima e que é um país com uma cultura em grande parte conservadora, mas também é um país muito inovador, né? Como você falou, não existe conflito entre essas coisas, né? E esse tabuleiro aqui também nos permite entender como cada país baseia a sua economia e o que faz com que alguns países tenham uma prosperidade econômica, tecnológica e outros não. E aí um exemplo muito interessante para a gente estudar isso acaba sendo da Califórnia. Por quê? Porque a Califórnia é o grande cluster de inovação do mundo, né? E esse quadro ajuda a gente a entender o que a Califórnia tem que nós não temos, ou às vezes a gente tem e não está usando, e que faz a Califórnia ser a Califórnia ser o estado mais rico dos Estados Unidos, um dos lugares mais ricos do mundo, e nós ainda não. E com essa visualização, também nos mostra o que a gente pode fazer para preencher essas lacunas que estão, vamos dizer assim, impedindo uma evolução no sentido de ter uma economia mais vibrante, mais desenvolvida, né, Tiago? Aí, o que esses quadradinhos aqui mostram? Eles mostram as peças do jogo que a Califórnia tem e ela consegue combinar com sinergia para movimentar essa indústria da inovação. E a gente tem vários elementos distribuídos aqui, né, assim, diversificados. A gente tem a geografia, que é muito privilegiada, a localização muito estratégica, a Califórnia é o ponto mais próximo da Ásia. Então, todo o comércio da Ásia meio que passa por lá, é obrigado a passar por lá. E aí, com esse fluxo, essa abundância que a Califórnia tem, um empreendedor que vai começar um negócio lá, ele pode, de carro, ir visitar todos os lugares, resolver todos os problemas que ele tiver. Por quê? Porque a abundância do ecossistema completa pelo menos um terço do quebra-cabeça que ele tem que resolver para criar um negócio inovador. E aí, além disso, ele tem um ecossistema que é preparado para lançar essas empresas, né? Então, no caso aqui, tem uma empresa só na Califórnia que chama Y Combinator, né, Y Combinator, que é a origem daquela cultura das startups, que no Brasil, em 2021, virou um projeto de lei, virou uma lei, na verdade, uma lei complementar, que é a lei LCP-182, e que até hoje, em 2023, eu não estou vendo ainda ser utilizada por instituições, prefeituras, governos, porque parece que a gente ainda não aprendeu como que usa ela. Ano passado foi tudo em função de eleição, né? E tem poucos meses que esse mecanismo está à nossa disposição. Bom, e aí, a Califórnia também faz um lançamento muito profissional das iniciativas que nascem por lá, como é o caso aqui dessa fotinha que mostra o cara que inventou o chat de EPT, é o Sam Altman, né? Num lançamento dele, lá uns 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 15 anos atrás, ele mais novinho, lançando um projeto que hoje virou aí um dos negócios mais importantes do mundo. Então, a Califórnia, dentro da minha escala, ela bate 11 pontos como ecossistema de inovação. Por quê? Porque ela já tem uma boa parte do tabuleiro preenchido. E só sobra o quê? Você definir quais são os seus objetivos para você começar o jogo. Em alguns lugares dentro da Califórnia, tipo em Stanford, você está numa posição melhor ainda. Mais da metade do quebra-cabeça já está montado. E aí, o que acontece? Se você está num lugar assim, você vê que mais da metade do seu desafio já está resolvido, as suas chances de nadar até o final da margem dessa jornada, dessa travessia, são maiores, porque você sabe que o mais difícil você já venceu, que é chegar em Stanford, que é chegar no MIT, que é chegar num lugar assim. Agora, quando a gente está num contexto como o nosso, do nosso país e da nossa cidade, isso fica bem mais complicado, bem mais difícil. E esse é o problema que a nossa iniciativa, com o prêmio à jogada do ano, a gente tem essa esperança de estar tentando, ajudando a resolver. Se vamos conseguir ou não, é uma hipótese, é o que a gente está aqui para descobrir. Mas, o fato é que tudo que a Califórnia tem, qualitativamente falando, a gente também tem. O que a gente não tem é o mesmo volume, a mesma escala que a Califórnia tem, isso tem uma importância, e a gente não tem a mesma sinergia que eles já criaram entre os elementos do ecossistema deles. Mas, principalmente, a gente não tem essa etapa final, que é esse lançamento final dessas iniciativas, ou o que eles chamam de Venture Building. Então, essa metodologia é uma metodologia de Venture Building, e o prêmio que a gente quer fazer é um prêmio para empresas que estão focadas em resolver os principais problemas do DF hoje. E o principal deles, Tiago, eu acho que todos poderiam concordar, que é termos uma economia com uma a cada seis pessoas em desemprego. O DF, olha, um dado recente aqui, no terceiro trimestre de 2022, estava em quinto lugar com o quinto maior índice de desemprego do país. Isso pode ter mudado um pouquinho recentemente, mas é um dado chocante, ao mesmo tempo que nós somos a primeira capital, a primeira unidade federativa em renda per capita. um em cada dez aqui estão desempregados, é isso? Um em cada seis. Aqui no DF? É. Qual é o dado ali na 10%? Então, porque esse dado aqui é de outro período, esse aqui é do terceiro de 2022, e o dado de 17% é de fevereiro desse ano. Eu não posso ter dados mais recentes ainda, mas em todos os dados a gente está aparecendo entre os piores índices de desemprego. E aí, o que a gente pode fazer para diminuir o desemprego? A gente precisa aumentar a sobrevivência das empresas. Esse seria um bom primeiro passo. O segundo, a gente pode fortalecer as empresas que a gente já tem. E a gente tem hoje no ecossistema, segundo um levantamento do Instituto Cortex, a gente tem hoje em Brasília, 222 startups, mas nenhuma delas alcançou o valuation de um bilhão de dólares. E isso é um indicador importante, por quê? Porque quando você faz uma empresa da sua cidade, do seu ecossistema, chegar nesse valuation, isso significa que o seu ecossistema está atraindo investimentos, e ele está se tornando mais competitivo. e é um indicador muito bom do grau de competitividade que nós estamos hoje. Nós hoje estamos batendo aqui na minha escala seis pontos como um ecossistema de inovação. Se a gente conseguir fazer com que duas startups de Brasília se tornem unicórnios, isso é um indicador de que a gente está ficando, alcançando o mesmo nível de São Paulo, que é oito pontos. Se a gente chegar a cinco unicórnios, a gente terá ultrapassado São Paulo. E isso é muito importante para a história de Brasília. Por quê? Porque isso vai significar que finalmente Brasília está assumindo a ponta de lança da economia brasileira. E nós estamos finalmente nos tornando o que fomos projetados para ser. Agora, o que está acontecendo de fato no nosso ecossistema é que as empresas elas amadurecem até um certo ponto e depois um outro centro consegue roubar elas da gente. Ou é São Paulo, ou é Santa Catarina, ou até mesmo outros países, Estados Unidos, Canadá. E aí, o que acontece? A gente tem a evasão de cérebros. A gente tem talentos que são perdidos para outros mercados e que foram formados aqui, houve investimento público da educação para esse talento ser formado aqui. E aí, na hora que ele vai trazer colheita para a gente, a gente perde esse talento. Então, essa é a razão, a motivação da gente com esse prêmio. Mas, qual é o papel que a gente vê vocês, políticos, participando desse prêmio? E o papel que eu vejo é o seguinte, no UOR, existe aquele elemento da carta objetivo, que você puxa no começo do jogo um objetivo que vai ser o objetivo do seu país, do seu... Às vezes, é dominar tantos territórios, derrotar o exército vermelho, coisas assim. E eu falei de Israel no começo, Israel é um país que tem uma coisa curiosa, que lá eles sabem muito bem o objetivo deles. É como se fosse um alinhamento nacional de que eles estão lá para, digamos assim, cumprir algo que está até nas escrituras religiosas do povo, de boa parte do povo. Então, existe uma clareza de objetivo em relação a isso, igual outros países, tipo países árabes, também têm a mesma coisa, só que do ponto de vista oposto, de que eles estão lá para impedir Israel de se constituir. Então, existe um... Tudo que o Irã faz e tal, todo mundo fica sabendo no mundo. Por quê? Porque existe essa coisa desses conflitos de objetivos lá que é quase público. Agora, o Brasil, eu acho que ninguém saberia responder de cara qual é o objetivo do Brasil hoje no cenário mundial. E essa seria a minha próxima pergunta para você. se você consegue ou se você tem alguma resposta, o que você acha que deveria ser o objetivo do Brasil no mundo de 2023 para frente ao longo do seu mandato, deputado? Rapaz, se eu pudesse traçar um objetivo para o Brasil, o principal dele seria melhorar a posição dele no ranking de liberdade econômica. Nós estamos em centésimo, trigésimo, terceiro, o que significa dizer que nós somos um país pobre. A nossa população é pobre porque a prosperidade vem com a liberdade econômica. Então, um objetivo que nós poderíamos traçar como nação é ter mais liberdade econômica. Ter mais liberdade econômica, Rodrigo e Ana, tem como pressuposto a gente reduzir o tamanho do Estado e o poder dos políticos. E talvez seja essa a causa pela qual o Brasil não consegue avançar nesse ranking. Então, a gente tem países aí, Singapura lidera, então, olha a prosperidade de Singapura. Tem os países como a Suíça, Luxemburgo, até o Uruguai figura entre os 35 primeiros, pelo menos no último dado que eu tive acesso. Então, esses países prosperam e quando um país prospera economicamente, isso significa dizer que todas as famílias e todos os indivíduos viverão num ambiente melhor, com mais possibilidade de emprego, com maior possibilidade de dignidade, etc. Então, a gente precisa ter mais liberdade econômica. Se eu pudesse traçar um outro objetivo para a gente, seria mudar um pouco a forma de pensar do brasileiro. O brasileiro espera demais do governo e quando você espera demais do governo, você entrega muito para o governo. que o governo que na sua cabeça pode te dar tudo, você pode ter certeza que ele já tem o poder para tirar tudo de você também. Então, a gente precisa mudar um pouco a nossa forma de pensar, depender menos do governo, entregar mais autonomia para a iniciativa privada, mais liberdade, é tipo assim, menos direitos e mais deveres. O brasileiro está muito atrás de direito e ele tem uma responsabilidade, ele se vê muito pouco responsável pelas circunstâncias e pelas condições da vida dele. Então, se eu pudesse traçar dois objetivos, o primeiro é liberdade econômica, o segundo objetivo é uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura no nosso povo. Sim, perfeito, uma mentalidade de mais autonomia, o cidadão brasileiro. Autonomia, responsabilidade, independência, a pior coisa que pode existir é você ter um povo que se acostumou a depender do governo e hoje, infelizmente, grande parte do povo brasileiro se acostumou a depender de benesses do governo. Só que o governo não entrega nada para a população sem que antes tenha retirado dela. O governo não gera riqueza, o governo não tem produtividade nenhuma. Então, o governo retira do povo e depois entrega, quer dizer, obviamente, essa conta nunca vai fechar. Então, essa relação de dependência e esse pensamento dependente é uma das causas do atraso do Brasil. E esses pontos que você está falando, eu acho que eles são ainda mais sensíveis em Brasília, que é a minha próxima pergunta. Diz aí. Que é a mesma coisa, qual seria a carta objetiva ou a carta objetivo da capital desse país que você desenhou um objetivo anteriormente, né? Se o país tem aqueles objetivos, quais deveriam ser os objetivos da capital desse país enquanto cidade, né? Então, acho que a capital tem que ser a referência para o restante do país. A gente hoje, aqui no Distrito Federal, vive uma discussão muito grande sobre o fundo constitucional. Olha como é uma mentalidade, o Distrito Federal se acostumou a depender da União e no dia que cogitou-se mudar a regra, a nossa dependência é tão grande que há um esforço coletivo, tanto da Câmara Distrital quanto da Câmara Federal e do Senado, da bancada do Distrito Federal para evitar que se mude o fator de correção. Por quê? Porque a gente precisa da União. Ora, por que a gente precisa da União? Porque a gente acreditou que a única vocação que Brasília tem é ser a capital da República. Não que isso seja pouco importante, tem importância, mas nós precisamos encontrar nossa vocação econômica. Nós precisamos de alguma maneira criar no Distrito Federal uma vocação econômica que seja capaz de gerar para o Distrito Federal a possibilidade de se sustentar. Isso é imprescindido. Então, se eu pudesse dar uma carta objetivo para o Distrito Federal é encontrar sua vocação econômica. Para isso, nós precisamos discutir uma série de outros assuntos que talvez nós não tenhamos o tempo necessário aqui. Diz aí, qual é a próxima pergunta? Bom, perfeito, eu concordo com você a respeito de que Brasília precisa ser uma referência e que também precisam com urgência descobrir essa vocação econômica. Descobrir e diversificar a matriz econômica. A gente não pode ser dependente exclusivamente do serviço público como nós somos. Nós temos que diversificar e, para diversificar, aí a gente entra em discussões um pouco mais profundas. O Paulo Guedes dizia que o empresário brasileiro vive assim, amarra uma bola de ferro no pé dele, os tributos, outra bola de ferro chamada burocracia. E aí fala assim, corre que os chineses vêm aí. Pô, não vai conseguir correr, não vai conseguir correr. Aí a discussão é um pouco mais aprofundada. Pois é. Bom, eu há muitos anos eu lido com esse desafio de descobrir a vocação econômica de Brasília. Eu quero só ilustrar rapidamente isso aqui. Essas fotos aqui em cima são de um evento que eu promovi aqui na UNB em 2012. então já se passaram mais de 10 anos e nessa época foi quando literalmente o termo startup estava chegando no Brasil, estava chegando na nossa cidade. Porque esse cara que está de costas aqui, o nome dele é Felipe Matos, ele tinha acabado de voltar de uma experiência que ele fez na Y Combinator lá no Vale do Silício. E esse evento que ele fez aqui em Brasília foi o terceiro que ele estava fazendo com a primeira aceleradora de startup do Brasil na época que era Startup Weekend. Eu ajudei a produzir esse evento aqui e isso significa que Brasília foi talvez uma das primeiras cidades a realmente conhecer de perto a metodologia startup, que hoje já é uma lei hoje no Brasil. E mesmo assim, mesmo tendo tido esse contato precoce... Foi deixado para trás por outras cidades. Já fomos ultrapassados por muitas cidades. E aí, aqui eu vou mostrar algumas delas. Olha, aqui a gente já foi ultrapassado. O Ceará nos ultrapassou, o Paraná nos ultrapassou, Santa Catarina está nos passando e São Paulo a gente já tem assim como está quase que em outro nível do jogo. São Paulo já é quase um país desenvolvido em termos de empreendedorismo. E isso também é mais um problema para a gente por quê? Porque, como eu falei antes, a gente desenvolve as empresas até um certo ponto na hora que elas vão começar... É isso que eu ia falar. Esse é um dos motivos da fuga de talentos, da fuga de cérebros e da fuga de empresas aqui do Distrito Federal, dentre outros. É como se São Paulo concentrasse muito as condições de empreendedorismo. e aí... Mas isso aí é livre concorrência, né, Rodrigo? Desculpa te interromper. As pessoas tentam ir para um lugar onde as coisas funcionam. Lógico. São Paulo proporciona isso, São Paulo vai ter mais sempre. Claro. Claro, mas aí o que acontece? Os outros estados do interior ficam numa situação de dificuldade de competir com isso. E eles ficam numa situação que lutem para conseguir solucionar essa questão. E até o momento eles não estão conseguindo. Se a capital do país não está conseguindo competir com São Paulo e Curitiba, a capital dos estados do interior, da região norte e nordeste, não voltou a condições nenhuma. Então, é meio que, como você falou, Brasília precisa ser uma referência nesse ponto, até para, vamos dizer assim, dividir com os outros, com os simples mortais esse segredo do fogo, para não criar uma desigualdade regional como nós estamos, como nós temos e estamos acentuando. E aí, para a gente identificar essas diferenças e diagnosticar as causas delas, eu desenvolvi aqui essa escala, onde a gente pode ver onde o DF está hoje, olha, onde Minas está, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, e comparando ela também com alguns países estrangeiros, até a referência mundial que é a Califórnia, como eu havia citado. E essa escala nos permite fazer um paralelo com empreender versus jogar na loteria. E o que você acha que é mais lucrativo, Tiago, empreender ou jogar na loteria? Depende. A gente está falando em Brasília, eu imagino que seja jogar na loteria. Pois é, você está certo. Infelizmente, as chances de você ter sucesso num jogo de azar são maiores do que as chances no empreendedorismo em Brasília. Por quê? Porque a nossa taxa de mortalidade é muito alta. De empresa, a taxa de mortalidade de empresa. Sim. Então, é uma situação onde o Brasil não é para iniciantes e Brasília não é nem para profissionais. Brasília é um ponto de muita concorrência. Mas que a gente pode mudar rapidamente também esse cenário se a gente for atrás e apoiar essas empresas que já estão mais maduras nesse processo. E aí, essa é a minha última pergunta para você. Como a gente vai apoiar? Aqui eu estou detalhando um pouco essa metodologia. A gente poderia fazer uma coisa que chegaria em cada sala de aula com essa metodologia que a gente já dispõe hoje. E numa sessão de duas horas a gente poderia estar levando essa cultura do Venture Building para o máximo de pessoas. Agora, eu vejo como que em Brasília a gente não consegue muita coisa sem ter o envolvimento político. e é uma coisa que é a natureza da cidade. A cidade foi criada, construída para a política. E a gente tentar se distanciar da política ou fazer as coisas sem a política, a minha experiência de 30 anos nessa cidade me mostrou que não dá certo. A gente precisa de fato conversar, interagir, participar da política para as coisas acontecerem. E aí, como é que eu faço a minha última? trago a minha última pergunta para você hoje. Com base nas pautas que você levantou na sua eleição, que te trouxeram a estar hoje nesse mandato, que vai durar ainda mais três anos, mais três anos e meio, o que uma empresa pode esperar do seu mandato e o que você espera de uma empresa para merecer o seu apoio? e a gente poder colaborar? Rapaz, primeiro, como homem público, Rodrigo, a empresa não precisa de nada para merecer o meu apoio, é minha obrigação apoiá-las, é meu trabalho. Bom, como é que eu posso ajudar? Ontem, eu estava na posse do Conselho de Inovação da CDF, que aconteceu aqui na CLDF, inclusive, e eu fui entrevistado e me perguntaram assim, o que você acha do apoio do poder público em relação à iniciativa privada, às empresas, à inovação, e eu penso um pouco diferente da maioria dos meus pares e dos políticos. Eu respondi, olha, o Estado tem que sair da frente e deixar a iniciativa produzir, o nosso problema é que nós temos Estado demais, é pesado, é ineficiente, é caro, é lento, é burocrático e a gente acaba burocratizando tudo, o Estado interfere demais na vida das pessoas e das empresas. Então, o que se pode esperar de mim sempre? Que eu trabalhe para diminuir burocracia, para evitar burocracia, para facilitar a vida de quem empreende, de quem gera riqueza, de quem quer produzir. Esse é um compromisso que eu tenho no meu mandato. o que eu tenho feito ao longo desses primeiros seis meses e pretendo fazer pelos próximos três anos e meio? Estabelecer parcerias com, por exemplo, estabelecer com a CDF, Associação Comercial do Distrito Federal, para que a gente possa, de alguma coisa, entender quais são as dores dos setores e ver o que que, como parlamentar na minha atividade, eu posso fazer para facilitar a vida de quem está aí querendo produzir, querendo fazer o Distrito Federal avançar. Esse é um outro compromisso que eu tenho. E um outro compromisso que eu assumi, esse foi posterior, bem posterior à campanha, foi o compromisso de destinar emendas parlamentares para a formação técnica de adolescentes e jovens, para que eles ingressem no mercado de trabalho. Então, uma parte das emendas que a gente está destinando é justamente para que adolescentes e jovens entrem nesse mundo digital, nesse mundo virtual, nesse mundo que é bastante diferente do mundo de 20 anos atrás, para que eles possam encontrar empregos, que é uma das grandes dificuldades que o nosso jovem encontra hoje, é que ele sai do ensino médio e da universidade e ele não está qualificado para preencher as vagas de trabalho que existem. A gente tem hoje vagas, vou dar aqui a título de exemplo, de cientista de dados e nós temos pouquíssimas pessoas que entendem de ciência de dados, então tem lá um monte de vaga aberta e que não pode ser preenchida porque você não tem profissional qualificado. Você tem hoje vagas abertas de programadores e nós temos pouquíssimos programadores no mercado em relação ao número de vagas que a gente tem, mas as nossas escolas não ensinam isso, né? Muitos dos nossos cursos universitários não ensinam isso, pelo contrário, continuam ensinando profissões que já nem existem mais. Então, assim, nós precisamos dar passos na direção do mundo moderno que se apresenta diante de nós. Minha missão como parlamentar é facilitar a vida de quem está trabalhando com isso e foi o que eu falei ainda há pouco e de alguma forma fomentar financeiramente porque a gente sabe que tem um entrave financeiro que é muito grande. Então, grande parte das emendas parlamentares que eu tenho elas estão sendo destinadas para qualificação, qualificação de adolescentes, qualificação de jovens. E aí eu procuro, tenho procurado encontrar institutos que se dediquem a isso, também não é fácil achar. Você vê pelo número, os números que você mostrou, eu vi brevemente o número de startups, o número de... Acaba que essas empresas saem, mas a gente está procurando aqui. Gostaria de me colocar à disposição de vocês para depois a gente fazer uma reunião presencial para que eu conheça melhor o projeto de vocês, para que a gente possa colaborar dentro do que for possível, mas sempre voltado, nos voltando para essa questão da qualificação. Quem sabe nós não estejamos ajudando Brasília a encontrar a sua vocação. Quem sabe Brasília não se torne um hub de tecnologia, enfim. É possível acontecer, a gente não sabe se vai, mas é possível acontecer. Nós temos uma população jovem disposta a crescer, disposta a aprender e esse tipo, esse mercado, ele não é o futuro mais, ele é o presente. E quem não conseguir enxergar isso vai ficar para trás. Então, assim, nós precisamos atualizar até as nossas discussões. Às vezes eu percebo que até as nossas discussões legislativas, elas estão muito ultrapassadas e a gente, às vezes, no ímpeto de querer que o Estado se meta em tudo, a gente acaba até querendo normatizar o que funciona. Vou dar um exemplo. O Uber. O Uber é uma ferramenta tecnológica que nasceu e que trouxe uma solução para quem não tinha emprego e agora consegue uma fonte de renda e para quem precisa de transporte e agora paga mais barato. O que o Estado quer fazer? Se meter numa relação de um aplicativo com o indivíduo aqui. Ao se meter, estraga. Então, talvez, como parlamentar, a minha principal função dentro disso tudo, Rodrigo e Ana, seja dizer assim, o Estado não tem que se meter nisso aí, não. Deixa que o mercado vai produzir o que ele tem que produzir, vai encontrar as soluções que ele precisa encontrar. O que a gente precisa? Fomentar a qualificação das pessoas para que elas se ensinam nesse mundo novo que está diante delas e que muitos de nós, talvez eu, inclusive, não saibamos viver nesse mundo novo. porque a verdade é que tem uma geração que está ficando ultrapassada e nós precisamos nos reciclar para sermos inseridos nesse mundo novo. O fato de que a nossa população está ultrapassada, a gente tem um índice de desemprego tão grande quanto existem tantas vagas no mercado de trabalho. Isso é um retrato do Brasil, é por isso que o Brasil está tão para trás. Sabe? Vou até fazer uma outra crítica aqui. enquanto o mundo discute a modernização, enquanto os jovens do mundo inteiro se capacitam para esse novo planeta que existe hoje, o que não vai voltar a ser como era, a gente não ensina nem português, nem matemática, nem nada, e a gente está preocupado, olha que loucura, nas nossas escolas a gente está preocupado em discutir sexualidade. Nós estamos preparando que tipo de gente para o mercado de trabalho? Como que essas pessoas vão se inserir no mercado de trabalho, de novo? De novo, não, quando elas chegarem lá. Então, a gente precisa implementar políticas públicas que permitam a qualificação dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. E aí a gente vai precisar repensar e eu penso que talvez essa seja uma função minha, talvez não tenha os compromissos, mas talvez isso seja uma função importante. trazer as discussões desse mundo novo que se apresenta e mudar um pouco o que se passa nessa casa legislativa aqui na Série DS. sabe, enquanto o mundo discute inovação, tecnologia, etc., no Brasil a gente está discutindo formas de deter a inovação, deter a tecnologia, frear um processo que não vai frear, não vai voltar. E se nós frearmos aqui no Brasil, quem vai ficar para trás é a gente, sabe? Então, talvez essas sejam algumas das minhas missões, é isso que eu acredito, nós precisamos olhar para isso com muito carinho e muito cuidado e eu vejo que isso sim é progresso, sabe? A gente ouve tanto essa onda dita progressista que quer discutir o que não faz a gente evoluir em absolutamente nada e o que é progresso de verdade, a gente vê que às vezes passa ao largo da discussão pública e das políticas públicas. Então, talvez essa seja a minha missão, eu me coloco à disposição de vocês para nós nos encontrarmos, discutirmos isso, nos aprofundarmos e quem sabe aí nos próximos três anos a gente não estabelece parcerias que possibilitem fazer o Distrito Federal avançar. Perfeito, deputado. Eu já me encaminho aqui para os momentos finais da nossa conversa, mas eu queria saber antes se existe algum setor ou alguma área em específica que você considera mais prioritária hoje, vamos dizer assim, se seria áreas que são ligadas à saúde ou à educação ou que geram mais empregos, você tem alguma área assim? Rodrigo, tem duas coisas que me preocupam muito. A primeira é a nossa dificuldade de organizar o nosso sistema de saúde. Nós estamos na década de 60, 70 ainda no que diz respeito à tecnologia e as possibilidades que nós temos hoje de aplicativo, de comunicação virtual por aparelhos que nos possibilitam fazer tudo a um clique, está no meu bolso. me preocupa muito o fato de nós sermos tão analógicos quando o assunto é a saúde da nossa população. A gente tem aqui no Distrito Federal hoje, infelizmente, pessoas que deixam de ir a consultas, a exames e até a cirurgias porque não receberam o telefonema, o telefonema, olha como a gente está lá atrás, quase na Idade das Pedras, de alguém da Secretaria de Saúde para avisar, não dá para fazer um aplicativo, não dá para ser tudo virtual, é saúde e segurança pública. Eu acho que a nossa segurança pública pode melhorar muito se nós nos modernizarmos e, nesse sentido, eu queria até parabenizar a Polícia Militar do Distrito Federal porque a polícia daqui tem um projeto sensacional de inovação e apoio à população, conexão com a população por meio de um aplicativo que eles estão desenvolvendo, é muito legal e eu acho que nós precisamos fomentar esse tipo de iniciativa. Então, eu tenho essas duas grandes preocupações, tenho a preocupação do transporte também, público, mas essa é muito mais profunda porque tem outros custos e tal, então, eu acho que se a gente resolver o problema da saúde e da segurança pública ou se não resolver, pelo menos avançar em soluções que repercutam diretamente na vida das pessoas, eu acho que ele já entregou um bom resultado. E isso tudo podia gerar muita economia, né? Economia por meio da tecnologia que muitas e muitas tecnologias já estão prontas, já estão validadas e não estão sendo empregadas, né? Não tenha dúvida. E uma última pergunta, agora sim, para finalizar, essa é a mais difícil, Tiago, essa eu não sei a resposta também e talvez você saiba um pouco mais que a gente ou ajude, mas como mudar a cultura de uma cidade que tem em muitos bairros os maiores níveis de renda per capita do país, de IDH do país, mas eu não vejo uma cultura de consumir do que é produzido localmente ou de investir no comércio, na economia local, embora a mesma pessoa, às vezes, ela compra bolsa importada, ela investe em negócios na bolsa de São Paulo ou na bolsa americana, como atrair a prioridade? Acho que essa é a pergunta correta, como atrair essas pessoas para cá? não estão, né? Então, elas estão aqui e estão gastando fora. Acredito muito na liberdade das pessoas e na liberdade de mercado. A gente não tem muita liberdade, falei disso lá no início, aqui no Brasil, mas vamos imaginar que nós fôssemos um país de liberdade econômica. Quem define o que abre e o que fecha e o que deixa de funcionar é o consumidor. Sou eu que escolho o produto que eu quero comprar. Então, a partir do momento, pode citar nome de empresa aqui? Pode. Então, a partir do momento que a pessoa passa a preferir o sanduíche do Marvin ao sanduíche do McDonald's, a tendência é que o McDonald's saia do mercado e o Marvin cresça e vice-versa. Quem é que escolhe qual é o sanduíche melhor, o custo-benefício melhor? É o consumidor, né? Qual é o grande problema que eu vejo? O consumidor do Distrito Federal encontra maior qualidade e menor preço fora daqui. se está fora daqui, ora, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de competir aqui. Para melhorar a nossa capacidade de competir, tem algumas soluções que não são difíceis de se enxergar. Diminuir tributo. Sabe, uma das soluções é diminuir tributo. Olha o que está acontecendo lá, que está... Oh, meu Deus, esqueci o nome da cidade. Do lado de Bragança Paulista, em Minas Gerais, para onde foram todas as empresas de entrega. Esqueci o nome da cidade agora. O que o governo de Minas Gerais fez? Transformou aquilo lá num hub de entrega, de logística. Como? Diminuir o tributo. O que aconteceu? O nome da cidade está aqui e não sai. O que aconteceu? Aquele município se transformou num polo de prosperidade. Caramba, não lembro de jeito nenhum. Estou com um estudo do município aqui. Depois eu vejo e falo para vocês e vocês falam no próximo episódio. Então, assim, a gente precisa encontrar soluções que nos possibilitem receber empresas de qualidade, produtos de qualidade, serviços de qualidade que façam com que isso fique aqui. Por que, às vezes, a pessoa prefere fazer um investimento financeiro e não fazer um investimento numa empresa, em uma atividade? Porque a gente sabe como é difícil empreender no Brasil. Então, a gente está com juros a 13,75 ao ano e a gente sabe que quase todas as empresas morrem nos primeiros cinco anos de existência. No Brasil, não é só em Brasília. Ora, se eu tenho dinheiro, para onde eu vou? Eu vou para a renda fixa. Paulo Guedes falava isso. O Brasil era o paraíso do rentista. Por que? O cara bota o dinheiro lá para render e o dinheiro sai da economia real aqui. Então, ele não está gerando emprego. O que a gente precisa? Melhorar as condições, segurança jurídica, um ambiente de negócio melhor, mais confiável, com menos tributo, com menos burocracia, um ambiente de confiança, onde o empreendedor possa produzir produto e serviço de qualidade a um preço que justifique a população daqui comprar aqui. Então, eu acredito muito nisso, nessa liberdade e eu acho que isso passa muito pela nossa forma de pensar, como a gente falou. eu vou pegar o livro mais próximo que está aqui, que o outro é a Constituição Federal. A gente precisa de outras fontes de conhecimento. Eu não conheço outra forma de mudar o pensamento que não seja por outras fontes de conhecimento, além daquelas que nos trouxeram até aqui. Então, a gente precisa beber de outras fontes e falar, puxa, o que Singapura fez que funcionou? O que a Estônia fez? Por que a Estônia mudou a forma de pensar dela quanto à liberdade econômica? Funcionou? Funcionou. o que a gente pode trazer para cá? E trazer esses modelos no que couber para o Distrito Federal, para Brasília, para a gente poder avançar. É o que eu penso, pode ser que eu esteja errado, eu acho que isso faz parte da solução. Talvez não seja a solução completa, porque para problemas complexos, soluções simples não existem. Mas talvez isso seja parte da solução que precisa ser construída. E nesse contexto, eu faço uma crítica a mim mesmo, porque hoje eu faço parte do nosso sistema político, eu penso que o nosso sistema político no Brasil e em Brasília atrapalha demais. O político ele trabalha muito para ele mesmo, para ser reeleito, para se manter, para não sei o quê, e pouco pela população. Então, as políticas públicas elas são voltadas, isso aqui vai me dar voto na próxima eleição ou não? Então, aí acontece, vamos fazer obra, porque obra todo mundo vê. E as nossas crianças, e os nossos adolescentes, e a qualificação, e as nossas empresas, e a nossa tributação, e a nossa segurança jurídica, e todo o resto que faz a economia girar e a vida das pessoas melhorar. Isso acaba ficando um pouco de lado. Então, a gente precisa, o político, a política precisa ser para a população. Deixar de ser para o político e voltar a ser para a população. Esse foi um dos compromissos que eu assumi, Rodrigo e Ana, durante a campanha eleitoral, e eu tenho me esforçado muito para isso. Eu vejo que o Brasil e Brasília, eles estão num processo de transição, o nosso eleitor está mudando, a forma de pensar das pessoas está mudando, mas é gradual. Essas coisas não acontecem de uma vez só. Então, a gente tem que respeitar o processo, saber que isso acontece numa velocidade que não é sempre a velocidade que a gente gostaria, mas está acontecendo e vai acontecer. Me dá só um segundinho? Eu já... Obrigado. É só porque eu estou um pouquinho atrasado, eu atrasei para reunir com vocês aqui e acabei atrasando para outra que eu tenho na sequência. Não, mas tudo bem, a gente já vai liberar você. Olha, concordo com essas últimas afirmações, só queria adicionar um pontinho aí no que você falou. Eu acho que a questão da segurança jurídica, ela acaba sendo uma das barreiras mais altas e ao mesmo tempo invisíveis do empreendedor, do investidor, para as coisas realmente acontecerem aqui na nossa cidade. Então, acaba que o cara vai preferir investir na Bolsa de São Paulo porque lá ele abre uma plataforma, está tudo certinho lá, ele dá os cliques e pronto. Ele não tem que quebrar a cabeça com nenhuma dúvida. E essas dúvidas em relação a essa parte jurídica de negócio, elas são muito persistentes. A gente às vezes conversa com muita gente e não consegue chegar numa resposta, numa solução clara. E eu tive um clique com esse projeto e tive essa ideia de trazer essa proposta para a Câmara Legislativa quando me ocorreu que talvez a resposta para essa questão esteja na Câmara Legislativa. Porque tem ótimos técnicos jurídicos aí, as questões que as empresas precisam resolver muitas vezes são de interesse público e as empresas às vezes têm que recorrer a um advogado, advogado é um trabalho de graça e não é barato. e às vezes eles não conhecem também da matéria. Essa área toda em torno do marco legal das startups e tudo é novo para muita gente. Então, acaba que a empresa simplesmente se cansa de não saber e para, desiste, joga toalha, muda de estratégia ou muda de cidade. E aí está um ponto onde, sem dúvida, o seu mandato pode fazer muita diferença a você como advogado e que tem essas pautas que tem. Então, essa era a nossa gravação de hoje, Diago. A gente vai entrar em contato com você mais vezes ao longo desses próximos meses. A premiação vai acontecer em setembro, a gente ainda não sabe a data ao certo, mas vai ser nessa fase do ano. E aí, mais para frente, a gente entra em contato para a gente apresentar os projetos que nós temos na nossa base de dados aqui em Brasília, projetos que a gente avalia que estão mais alinhados com algumas pautas, algumas coisas que o seu mandato está defendendo. E aí, quando a gente se aproximar da premiação, a gente vai fazer contato com você de novo para a gente pegar o seu feedback, a sua posição e saber quais empresas merecem o prêmio. Fechado, meu amigo. E quando vocês quiserem passar aqui para a gente trocar uma ideia pessoalmente, eu estou à disposição de vocês. Perfeito. Obrigado, então, Tiago. Obrigado a vocês. Um abraço, Ana. Um abraço, Rodrigo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.